Vovó, você é o amor da minha vida, desde que eu esteja sempre Vovó, crescita de um mundo Mãe, eu te peço que não chore jamais, suas lágrimas me deixam triste demais Sua pele sofrida, deixe pra trás, agora quero você, linda sempre mais Tempos ruins de dor se apagaram e foram, sinos do céu brilham e agora som Anunciando que a linda primavera chegou, trazendo a novidade, nossa alegria voltou Nosso amor ecoou nos cantos do coração, a ti minha neguinha, dedico essa canção Seu filho um dia caiu, muito ele sofreu, meu sentimento puro infantil adoeceu E você me deu seguro e muito carinho, me fez pássaro livre, protegido em seu ninho Me mostrou que a felicidade sou eu a quem faz, que a vida é eterna, fé a paz sempre traz A você devo tudo que um dia aprendi, me desculpe mamãe se ontem eu te feri Os mais belos momentos que longe de te perdi, e não te sentir nos copos de ilusão que eu debi Mas o frio devolveu de volta o meu calor, em seu braço eterno meu quente cobertor Suas palavras retratam o meu real valor, no seu olhar meu seguro sempre acolhedor Obrigado pelo carinho e honestidade, por defender-me das maldades da nossa cidade Era uma negra, seu filho agora cresceu, virou marido pai e contigo aprendeu Com a luz e o caminho, sem espinho que deu, e num sódio infértil você floresceu Você venceu, você venceu, seu filho luta agora pra lhe dar tudo o que perdeu É só saudade que vem, saudade que vai batendo, e eu sentado no cais É chuva que vem, e a chuva se vai levando, e a dor não teremos jamais Ontem acordei no lindo belo dia de sol, lembrei-me da saudosa Juca, Pita e o futebol Com o Charles, Mário, Robson e o Der, sem saber um dia o que eu podia iria ser Centro 011 de SP eu vim pra vencer, 018 meu berço só tem a agradecer E de um acanha se eu vi tudo o que eu podia prover, pandeia, aclimação, muito devo a você Me lembro de você, logo sento partindo, e tarde demais voltando pra casa sorrindo Escondendo dificuldades, nos dando alegria, nos cobria, dormia, reze um novo dia Eu canto buscando espaço pra te dar, um conforto, uma casa, muita luz em seu lar Pois se Deus me deu o dom, então eu vou explorar, os palcos, a rua agradeço, nunca vou me cansar A meta é o topo e lá contigo está, na certeza que tristeza nunca irá passar São Paulo Deus sempre olhou e olhará por nós, e mesmo sozinhos, nunca estivemos a só Sempre fomos nós três, e o ciclo refez, vou confiar na batalha e com a luta que fez Pois criou-me com raça, com raça vou alcançar, transformar a vida em canção, contigo dançar Se é pra dançar, dancei, se é pra cantar, cantei Os meus males todos espantei Se é pra chorar, chorei Se é pra sonhar, sonhei Meus caminhos todos trilhei É só saudade que vem, saudade que vai batendo E eu sentado no cais É chuva que vem, e a chuva se vai levando E a dor não teremos jamais Mães e joelhos, filhos de perna Amém